Estamos com o Neto Vaqueiro da cidade de Valença, está em Elasbão Veloso, prestigiando a sexta etapa do circuito Vale do Sambito 2019. Neto, faz uma análise do evento, como você vê o circuito Vale do Sambito? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, eu acompanhei desde o início esses 25 anos do circuito Vale do Sambito, acompanho de pé, sou fã da Vaqueira de Elasbão. Nos anos que não pude participar sempre do circuito, mas nunca deixei de vir a Vaqueira de Elasbão Veloso. E esse ano, sob o comando do Dr. Ulisses e do Dr. Arthur Pagandim, surpreendeu. O que é que tornou você fã do circuito Vale do Sambito, em especial a etapa de Elasbão Veloso? O circuito é porque eu comecei a participar com meu pai, quando se iniciou lá em São Félix. Agora, em Elasbão Veloso, amizade, eu tenho muita amizade aqui antiga. Carlinho André, Adriano Lennon, o pessoal do Sr. João André e a boiada. A diferença de Elasbão Veloso são os bois, a quantidade de bois que tem à disposição aqui, um boi de uma boiada de qualidade. Você conheceu da estrutura do parque também? Eu já conhecia a estrutura do parque. Todo ano eu sempre venho, posso ir para lugar nenhum do circuito, mas para Elasbão eu sempre venho. Só que esse ano, sobre a administração, Dr. Liz, Dr. Arthur, a minha equipe, agora eu falo como chefe de equipe, não falo como amigo não. Me surpreendeu. Boiada excelente, água muita, a pista melhorou 200%, receptividade, não quero nem comentar não, porque eu sou suspeito de ser amigo. Mas, sinceramente, essas 10 vaquejadas no ano aqui, minha equipe está aqui 10 vezes no ano. Bom, nessas 25 edições, o Neto já participou como praticante? Participei de todas, de todas. Elasbão Veloso eu nunca perdi, 25 anos foi de Sambito, que é um circuito antigo, 25 anos. São muitas cidades. Você vive sempre na estrada, nesses eventos? Não, 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 eu moro em Valença, sou funcionário pouco, tenho uma equipezinha de vaquejada, só vou, graças a Deus eu posso me dar o luxo disso aí, parece que eu gosto. E a Elasbão Veloso é um especial, por exemplo, ano passado eu não corri o Vale do Sambito, o circuito, mas a Elasbão Veloso eu não deixei de vir. E nunca deixei de vir, porque eu tenho muitas amizades aqui, muitas mesmo, e a boiada é excelente, a pista é muito boa. Só que esse ano os meninos superaram, você vê a quantidade de vaque que eles tem aí, ano passado acho que foi 100, 100 e poucos de 100, esse ano foi 210, o máximo. Só era para ser 200, eles conseguiram, com a organização do evento, abrir mais 10 para poder angariar os amigos. Esse ano, vocês têm uma ideia, graças aos meninos, tem vaqueiro de Uruçu e de Piauí aqui. Então, o Arthur e o Ulisses estão de parabéns.